Quando eu vi lá do Nordeste passando fome, passando sede No interior de São Paulo me abriguei no rancho velho sem parede Ali dormia no chão, pois não tinha cama tão pouco rente Só Deus sabe o quanto sofre o Nordeste no barriga verde Em São Paulo eu sofri muito, rancando o tupro e roçando o mato Ganhava cincão por dia pra economizar e eu queimava a lata Descalço e por roupa velha não desanimava da sorte ingrata Eu tinha fé que meu Deus ia ajudar o cabeça chata Saudade foi apertando longe dos parentes como eu chorava Saudade do pai e mãe que lá no Nordeste há tempos deixava Eu escrevi duas cartas para os parentes, eu enviava Pus uma dentro da outra, se uma não chegasse a outra chegava Mas graças a Deus agora me adaptei na terra paulista Já sei o que é o amor, aprendi até a fazer conquista Conquistei a paulistia, filha de um capitalista Qualquer dia levo ela para o Nordeste e não deixo pista Até a próxima